Na região do Vale do Aço, um equipamento que auxilia no tratamento contra o câncer pode oferecer ajuda quem depende do Sistema Único de Saúde. Em Ipatinga, o exame passou a ser oferecido de graça pelo SUS, com autorização do Ministério da Saúde no Hospital Márcio Cunha. Antes era feito em Belo Horizonte. PET-CT é um exame considerado o mais avançado no tratamento do câncer. Ajuda o oncologista no diagnóstico e estágio da doença. Isso facilita para os médicos decidirem qual melhor terapia para cada tipo de tumor. O PET-CT é um equipamento híbrido onde ele conjuga a tomografia computadorizada, a tomografia comum, com o estudo metabólico da glicose no paciente. Então, de uma maneira fácil de entender, ele mostra para nós as células que estão mais captando glicose, isto é, as células que têm maior metabolismo no corpo, associa isso com imagem anatômica e nos mostra os locais prováveis de crescimento tumoral no paciente. E por que esse equipamento é uma inovação? Porque ele facilita o controle e o acompanhamento das neoplasias. O PET-CT hoje tem quatro funções muito importantes. A primeira delas é o estadiamento, o estágio que esse tumor se encontra. A segunda nos mostra como está a evolução do tratamento, se o tratamento está sendo eficaz ou não. A terceira nos dá uma possibilidade de acompanhar esse doente, se houve ou não, está havendo ou não regressão desse tumor com tratamento implantado. E a última, a recidiva, que é a volta desse tumor para o corpo do paciente. O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar no valor de 7 milhões de reais. Vai beneficiar os pacientes oncológicos das regiões leste e nordeste de Minas. A expectativa é de que 100 atendimentos sejam feitos por mês. O exame na rede particular custa em média 5 mil reais, inacessível para a camada mais pobre da população. Os pacientes atendidos pelo SUS têm acesso ao exame por meio de encaminhamento médico. As secretarias de saúde vão trabalhar de forma integrada com a secretaria de Patinga e com a fundação, o Hospital Mascunha, de maneira que a gente consiga atender através do nosso hospital de oncologia todos esses pacientes que são elegíveis para o uso do PET-SCAN. Obrigado. Obrigado.